Legendas por TIAGO ANDERSON O bebê Groot ali, quanta linda, quanta fofa Ok, vou lá conversando Estamos cercados, alerta, Kang está atacando, alguém aí? Beleza, tem mais alguém vendo uma espada gigante no céu? Tenho, tá bem ali Guardiões, Kang, o conquistador está atacando Conseguimos evacuar quase todos, mas cercaram as últimas naves de resgate Não vamos aguentar muito tempo Relaxa Nova Prime, a cavalaria chegou, esmurramos qualquer problema Aceitamos qualquer pagamento Rocket, você pilota Groot? Não toca em nada Vamos dar uma surra no Kang Nossa, muito da hora, velho Nossa, tudo bem, tá muito boa, cara Tudo certo em cima? Na real, melhor nem pensar nisso É, eu ouvi isso Guarda suas opiniões sobre a minha técnica de voo pra você, Quill Só quero sair desse Chiqueiro E chegar à entrada de ar Chiqueiro? Não estou vendo porcos Senhor das Estrelas O lendário fora da lei Ah, estou voando aqui Senhor das Estrelas O que eu atiro? Ah, eu vou? Tá bom, gente Tá vendo isso Eu espero que... É, eu vou levantar... Eu vou levantar um quadrado Não vou levantar o pé Choqueiro Quero se afastar Eu não escrei a nave, foi mal. Ok, eu não escrei a nave aqui. Claro, eu não escrei. Ah, beleza, eu não escrei a nave. Bolinha? Ok, ó. Ae, vamos construir alguma coisa. Que legal. Claro, eu sou todo. Vamos por aí. Tem alguma coisa ali. Eu acho que precisa de algum... Celestial. Opa, peraí. Tá na nave, não. Entrando, entrando, entrando... Ainda não acredito que esse é seu controle de emergência manual. Ah, é que consegui. Ah, admito que tá mais pro lado complicado. Mas pelo menos funciona, não é? Descendo o elevador. Descendo o elevador. Descendo o elevador. Opa. Opa. Existe uma saída de emergência. Opa. Por que tem uma placa reforçada nos controles? Bom, sabe como o Groot adora apertar botões? Eu meio que não quero ele perto... Nossa, precisar de ajuda. Opa. Se sobrevivemos a isso, volto por simulações para emergências futuras. Vamos lá, vamos lá. A gente está quase em posição. Prepare-se. Vamos lá, vamos lá. Beleza, vamos pular. Assim que estivermos baixo o bastante. Ele tava usando o propulsor a jato. Tá brincando, né? Ele não usa nem camisa. Beleza, novo plano. É, conseguimos um ponto perfeito. Eu olhei. Daí eu pulei. Múmias? Lá vinha no mundo. Deixa eu adivinhar. Este Kang, o Conquistador, adora viajar no tempo. Kang, o Conquistador, viaja no tempo. Ah não, eu destruí a nave espacial. Ah não, drag. Tô montando. Eu disse, os Guardiões da Galáxia. Sim, eu sei. Eles são um bando de... Ai, nossa. Oi, Guardiões. Obrigada pela ajuda. Um barco de rescate deve estar chegando para recolher os últimos civis. Por favor, faça o possível para ajudar a limpar a área. Mas não desgrudem os olhos das forças de Kang. Sem olho? Como ela espera que a gente enxergue-se? É só um jeito de falar, Drax. É isso aí, Guardiões. Parece que temos trabalho a fazer. Vamos atirar e limpar tudo aqui. Vamos atirar e limpar tudo aqui. Vamos atirar esse lugar. Dá chance também aqui. Caos? Ih, rapaz. Nível superior. Quem é esse Kang? O que ele que é, afinal? É, quem que é o Kang? Kang é o Pulo? E é o Pulo? Subi... Pera aí. Tem que subir, né? É o que parece aqui. Ah! Opa! 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 Consegui! É uma escadinha! É, não. Não quero o Drax. Para atrás! Minha força colossal deverá destruir esta parede moderadamente danificada. Tá bom. Se você está dizendo isso, não é só para recusar. Vai lá! Quebra tudo! Quebra tudo! Pera aí. Pera aí. Ah, deixa eu ver isso aqui. É isso aí, Kip. Deu certo. Agora nós temos o nosso próprio Drone Bombeiro. Legal! Temos o Bombeiro! Um Drone que... Passa pra agulha. É, acho que gorei o negócio. Foi mal, pessoal. Todos estão seguros. Bom trabalho. Cuidado, ataca! Opa! Tô atacando a gente! Como assim? Ai! Ah! 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 Não existe... Não! 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 Bem... Isso não vai amenizar a minha reputação de mulher mais perigosa do universo é legal estou com uma bola gigante isso é incrível muito da hora nossa pera aí cadê a só isso achei que ia ser muito mais isso foi estranho eu ajudarei com a abertura da porta é bom drax não para ela é mal é que eu peguei errado vamos lá abrindo o portão e aí vocês vão ninguém que é o autógrafo do senhor das estrelas vocês acabaram de ser salvos pelo lendário vocês não vão acreditar no que aconteceu a gente encontrou os cafajas do cake e descobrimos uma tecnologia do futuro esperem só para ver o que você tem algo que possa destruir esse metal reforçado é claro ao contrário de vocês eu estou sempre preparado para situações como essa é porque eu acho que tem isso não é a capitão américa ali ó para de atirar da minha nave para o que são os monstros que queriam destruir a minha nave cara eu não fiz nada com vocês sem sequência ok bom trabalho agora precisamos ajudá-los a chegar ao barco é agora eu preciso do pequeno grude um minutinho é só isso é o que eu tava tentando contar antes com essa geringonça do tempo que a gente encontrou ele consegue crescer e colher sempre que quiser ou envelhecer e rejuvenescer se quiser em termos mais técnicos mas parece que não funciona e mais ninguém eu sou o grude é você esse foi o último bom trabalho aqui vamos muito bem hoje claro assim que eu cheguei eu acho que estamos fazendo hora extra em aquilo tá atacando a minha nave que feio vamos sair daqui antes que isso causa mais danos para mim lá não pode explodir a qualquer momento é muito perigoso entrar rocket é possível acessar os sistemas de defesa remotamente talvez vale a pena tentar de qualquer forma e aí como que um negócio legal que fala o local você vai fazer pela minha qualidade ó e o ian e a minha 11 Garcia e oi 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 e oi 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 tá Você só precisa subir lá e disparar o negócio. Ah, não, acho que eu vou subir lá. Eu esqueci que a gente estava aqui. Desculpando, não? Ah, depois eu vou subir. Ok, vamos virar aqui. Acho que está funcionando. Só continuo atirando. Estou péssimo em mira. Ai, caramba. O mira é péssimo aqui. Toma isso, toma isso. Ah, estou mesmo. Não consigo atentar nada. Ok. Opa. Está quase destruído. Não consigo atirar demais. Conseguiu. Mesmo tiro, Rocket. Somos vitoriosos. Tá bom. Beleza. Valeu. Vitória. Vencemos. 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 Não existe satisfação maior do que o triunfo forjado no campo de batalha. Não é curioso, minha querida Ravonna. Tanta devastação. Ravonna? Seu poder é insuperável, meu King. Gostei disso. Diga de novo. Gostei! Na segunda vez é igualmente agradável. Os recém-chegados lutam com coragem. Formigas insignificantes. Eles não representam nenhuma ameaça. Mas mesmo assim, vamos colocá-los frente a um desafio mais temível. O que será? Será aquele dragão? Galactus? O que é que é isso? Não sei, quem não conhece? Ah, deve ser um selecionador aqui, mas por quê? Vai saber, mas não parece que ele está aqui para fazer amigos. Meu King, Azzon, o pesquisador, isso não é exagero? Exagero? Eu o encontrei no fim dos tempos, enfraquecido e afariado. Então, ele deve demorar um pouco para destruí-los. Ei, aquilo está acertando pra gente? Atira, atira, atira. Acho que sim. Olá, criatura gigante. Não, espera aí. Ela está atacando. Cuidado, pessoal. O dia está ficando cada vez melhor. Você fez algo que despertasse a ira dessa coisa, Peter? Por que todo mundo me pergunta isso? Não, não dessa vez. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu fui esmagado? Espera aí. O que acabou de acontecer? Um palpite? Um palpite? Mais daquela tecnologia de viagem no tempo do Kang. Cadê? Vamos apoiar! Sai daqui! Juntão... Têm um assuntos. O melhor que ele deixa eu montar aqui. Vai! Eu acho que estou contando! O que é que vai acontecer? Ainda bem que eu vou né, senão eu tô encrencado demais. Olha, tudo voltando... O que que aconteceu? A nave... ela se revivez? Como isso é possível? Tudo isso por um reforço de gravidade. Pelo menos agora temos alguma coisa para atacar com ele. Ah, ok, eu acho que eu vou colocar aqui. É isso aí? Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Ae! Destruiu a sua mão! Tem impressão minha ouvir um botão de acesso? Ae! Destruiu a sua mão! Ae! Deu certo! Nunca isso que vi um ponto fraco no ombro dele! Deixe comigo! Nada ficará em meu caminho! Ae! 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 Ah, tá bom! Obrigado! Eu não sei o que aconteceu, mas certamente não foi por culpa minha. Ae! Ae! Nem minha! Eu acho que eu vou precisar de você, que eu sei! O que será? E o seu rocket rock? Rocket rock, para o meu lado! Ae! Sobe meu filho! Sobe! Morreu! Quadrado, quadrado, quadrado E aí, parece que eu ativei alguma coisa Oh oh Dei um carinho para o rapazinho aí Certo, vamos procurar um ponto fraco enquanto temos chance Isso, exatamente o que ela disse, faz isso Tá bom, é... Ih, tem um pouco fraco, eu li Não sei o que acontece Não parece ser rápido de rápido Ah, cadê o... Fique tranquilo, cadê você? Eu acho que eu deveria estar com... Ah, eu acho que eu deveria estar com... Ah tá, é só tirar mesmo Uhuuu Achei que tinha que entrar, mas não, é só tirar Ih, alguma coisa abriu Ah, agora eu acho que eu precise ir lá Tô vendo que eu tô vendo O robozão assustador Que quer você querer Ah, vem aqui você ver É, já percebi Não, tô falando do reforço de gravidade no peito dele Você acha que dá pra usar ele? Você quer dizer prever uma mina de gravidade em algo tão poderoso quanto isso é especial? Não dá pra prever o resultado Não dá pra prever o resultado Vem ao seu pai Tenho certeza que a gente deve usar Segura! 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 Ah não! Fui puxado! Será? Explodiu! Nossa! Olha que lindo! Destruímos um robô gigante! Ele está ficando pequenininho, é isso? Está desaparecendo! Sumiu! É melhor correr! Somos vitoriosos! De novo! Obrigado! Ganharam tempo suficiente para que nossas naves de evacuação derrotassem as forças da gangue. Sem problema! Quanto maior eles são, mais eles te machucam. Aequel! Pergunta qual é a nossa recompensa. Hum... O que sou uma criança? Nossa, deixa pra ir embora! Vamos! Vamos embora! Eu sou o Groot! Ae! Não conta com os ovos ainda, cara! Aquela espada gigante ainda está lá fora! Sumiu! Ele foi embora? Eu sou o Groot! Uma transmissão de emergência? Da Terra? Terra? Não é possível que Ken já esteja lá! Isso é impossível! Mesmo assim temos que ir até lá para avisá-los! Por que a gente precisa ajudar eles? Porque somos os Guardiões da Galáxia! Ah! É... Né? Das Galáxias... É... Xandar... Não encontrado! E eu! Ha! Morreu 4x4! Reson não existe mais! Visão concluído! Uhuu! Jogo livre liberado! 1, 2, 4! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Mas bem pessoal! A gente vai ficando por aqui! Espero que tenham gostado! Se gostarem deixa o like e façam seus felitos! E a gente... Olha! A gente liberou aí? Ah não! Ok! Provavelmente... Ó! Caramba! Muita coisa para liberar! Ih! Apertou o negócio e nem vi! Não! Não! Conte com os Vingadores para dar uma ótima festa de encerramento da vitória! Fizeram um belo trabalho com o Loki! Hum! O queijo está uma delícia! Você pode me passar mais nachos? Caro gigante! Um gigante? Bem-vinda à Vespa! Ah não! Não é! Bem-vindo ao boquete! Se bem que eu invitaria a massa folhadas gardiana! Comida dos deuses, meus amigos! Aham! Aham! Onde está o Banner? Ele gosta de... Sossego! Bom, eu acho que sem o Hulk você acabou economizando no buffet! Recebendo chamada de Nick Fury! Outra emergência! Você acertou as portas para o centro de comando, Tony? É... É... Sim! Claro! Certo, pessoal! Vamos ter que... Que lástima! Os canapés estavam sobre eles! Você lava, eu servo! Ah, eu quero parar! Vamos! Melhor irmos ao centro de comando! Ah, saí do jogo! É... Mas, pessoal! A gente vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Se gostar, deixe o like e as suas favoritas! E a gente se vê no próximo episódio! Até mais! Valeu! Falou! Fui! Tchau!